Música Olá amigos que acessam o canal que é o Adi, vamos dar uma olhadinha nesta informativa o cartão de mulheres de viagem é o blog quem fez a matéria Israel Nascimento, vamos dar uma olhadinha nessa matéria e aprendi aqui também Azul, Azul, Fidelidade e Caixa, até 70% de bônus nas transferências de pontos a promoção é válida para transferências realizadas até o dia 31 de outubro de 2024 a Azul, Fidelidade e Caixa, está oferecendo aos seus clientes até 70% de bônus na transferência de pontos dos cartões de caixa a promoção é válida para transferências realizadas até o dia 31 de outubro de 2024 Regra do bônus, confira os detalhes da bonificação para esta promoção, 40% de bônus para todos os clientes Azul, 70% de bônus para clientes assinantes do Clube Azul para aproveitar a bonificação máxima, as assinaturas do Clube Azul podem ser feitas aqui como participar, primeiro acesse a página da promoção, segundo cadastro na promoção, terceiro faça transferência desses pontos para Azul ao efetuar o cadastro, o cliente receberá uma mensagem de confirmação na tela da campanha no qual mostrará o número Azul digitado, tal como a data e horário do cadastro de bônus adicional por tempo de Clube Azul os clientes assinantes do Clube Azul podem receber até 20% de bônus adicionais dependendo do tempo de adesão do Clube conforme, regras abaixo mais 5% de bônus assinantes do Clube Azul a mais de 6 meses mais 10% de bônus assinantes do Clube Azul, 1.000, 2.000, 3.000 ou 5.000 a mais de 12 meses mais 20% de bônus assinantes do Clube Azul, 10.000, 20.000 a mais de 12 meses o limite de bônus adicional cumulativo é de 20.000 pontos por ano lembre-se que precisa se cadastrar na promoção antes de fazer qualquer transferência de pontos o limite máximo de pontos bônus a ser concedido por CPF é de 300 o bônus será acreditado na conta do participante em até 15 dias úteis após o término da promoção os pontos bônus terão validade de 6 meses para clientes Azul, Clube Azul 1.000 pontos, 2.000 pontos, 3.000 pontos e 5.000 pontos os pontos bônus não expira para Clube Cliente Azul, 10.000 e 20.000 com o plano ativo e com pagamentos em dias ou que possuem o cartão de crédito Azul Itaúvis Infinity, contativa promoção não cumulativa com outras promoções para mais informações, consulte o regulamento opinião, considero essa promoção regular mas pode valer a pena se você precisar dos pontos para uma emissão imediata o Azul Fidelidade segue fazendo promoções com até 100% de bônus então, se você não tem necessidade imediata eu altamente recomendo esperar uma promoção boa é isso aí gente, eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser alguma máquina do PagSeguro esses são os links que eu deixo no canal para a sua compra e se você quiser Modernia Smart 2, com câmera na frente câmera atrás de prática, sistema operacional do Android 4G ela está 12 de R$ 24,90 ela está com 65% de desconto o link dela está no link da Modernia para você comprar qualquer máquina do PagSeguro 5 anos de garantia eu deixo o link do MercadoPago.Smart com câmera na frente, câmera atrás de flashlights sistema operacional do Android 4G ela está 12 de R$ 23,90 80% de desconto e nesse mesmo link você pode comprar qualquer máquina é só clicar lá em cima que vai aparecer as outras 3 máquinas no nome dela pequenininho que ela abre o menu com as outras máquinas e ela tem 3 anos de garantia um grande abraço tchau, tchau beijos comerciais para ajudar o canal se inscrevam no canal façam seus comentários um grande abraço tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau E aí